Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma série de videoaulas aqui para o nosso canal do YouTube, desta vez sobre português e gramática. Eu sou o Júlio Batiste, criador do site juliobatiste.com.br e autor de dezenas de livros na área de informática. E estas aulas são de autoria do colega Manuel Jailton, criador do site mjailton.com.br, com o qual tenho uma parceria para a divulgação e venda dos cursos há mais de uma década. Estas aulas que vocês estão assistindo sobre português e gramática, elas fazem parte da nossa formação completa de português e gramática. É um curso completo, serve tanto para ensino fundamental, ensino médio, ENEM, com cursos públicos vestibulares. Ele é composto de 684 videoaulas, tem acesso virtualício e suporte a dúvidas. O preço normal dele é R$ 297, mas para você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube, criamos este link com uma promoção incrível de R$ 37,99, pagamento único. Se você assistiu o vídeo, gostar da didática do professor Jailton e quiser fazer a inscrição, é só acessar este link aqui. E este link também aqui na descrição do vídeo, abaixo do vídeo, tem informações detalhadas sobre esta formação. E no final do vídeo eu ponho mais alguns detalhes para vocês. Valeu? Um excelente estudo a todos e espero que gostem desta aula de demonstração. Continuando então com o nosso curso completo aqui de gramática, falando ainda dos pronomes, nós vamos falar agora dos pronomes demonstrativos. E antes de iniciar, só queria dizer para você que os pronomes demonstrativos, eles são poucos, são fáceis, mas às vezes o que torna ele complicado é porque não existe uma unanimidade nos autores em relação a determinados assuntos. isso às vezes complica um pouco, tá? E também eles requerem um pouquinho de atenção, porque, digamos assim, existem formas de você utilizar cada um deles, existem momentos, situações, e isso faz com que se torne ainda mais complicado. Mas vamos lá, ó. O que são os pronomes demonstrativos? São aqueles que situam seres no tempo e no espaço em relação às pessoas do discurso. Só eles situam, ó, só aqueles, ó, aqui já é um pronome demonstrativo, ó. São aqueles que situam os seres no tempo e no espaço em relação às pessoas do discurso. Por exemplo, aquela caneta é bonita. Então, eu vou mostrar aqui para você a lista com todos os pronomes demonstrativos. Então, nós temos aqui, ó, o pronome demonstrativo variáveis, e aqui nós vamos colocar os invariáveis, aqui o masculino e aqui o feminino. Então, vamos começar aqui falando dos variáveis masculino singular, né? Então, nós temos aqui as pessoas, ó, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Então, os pronomes demonstrativos masculinos, né, nós temos no singular, nós temos os variáveis, ó, este, esse e aquele. Então, a primeira pessoa, este, na segunda pessoa, esse, e a terceira pessoa, aquele. O plural, estes, esses, aqueles. O feminino, esta, essa e aquela. E o plural, estas, essas e aquelas. E os invariáveis, ó, isto, isso e aquilo, certo? Então, estes pronomes aqui são invariáveis, ok, pessoal? Então, aqui nós temos os pronomes demonstrativos. Bem, classificar, é, usar o pronome demonstrativo é meio complexo, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dividir ele em três partes, certo? Nós vamos ver o uso dos pronomes, ah, esqueci de dizer, ó, além destes, nós temos ainda, ó, outras palavras que podem funcionar com pronomes demonstrativos, ó. Então, mesmo, mesmos, mesma, mesmas, próprio, próprios, própria, próprias, tal, tais e semelhantes. Então, estes pronomes também podem funcionar como pronomes demonstrativos. Então, pessoal, olha só, nós vamos, é, para empregar os pronomes demonstrativos, nós vamos dividi-los em três partes. Primeiramente, nós vamos ver como que eles são usados em relação ao espaço, tá? Então, nós vamos ver em relação ao espaço, em relação ao tempo e em relação à escrita. Então, nessas três situações, nós vamos ver o emprego de cada um dos pronomes demonstrativos. Então, em relação ao espaço, os pronomes da primeira pessoa do discurso, ó, este, esta e isto, vão ser usados como? Eles vão, indicam, o ser próximo, a pessoa que fala, usados em relação ao pronome eu, mim, comigo, meu, minha e ao advérbio aqui. Por exemplo, ó, eu tenho aqui, ó, esta imagem, pessoal. Veja, eu posso dizer assim, ó, este notebook é muito bonito. Por que que eu posso dizer este notebook e não este notebook? Porque, assim, ó, em relação ao espaço, se a coisa estiver próximo ao emissor, aquele que fala, a pessoa que fala, você tem que usar este. Presta atenção, ó, para você utilizar o este em relação ao espaço, tem que estar próximo à pessoa que fala. O esse, ó, esse, essa e isso indicam o ser próximo à pessoa com quem se fala. Aparece com os pronomes tu, te, contigo, você, teu, tua, seu, suas, e com o advérbio aí, expressas ou não. Ó, o este é o advérbio aqui, né? O esse é o advérbio aí. Olha só isso aqui, ó, eu tenho uma imagem aqui, ó, temos aqui o Cascão, o Chico Bento e uma flor. O Cascão vai falar o seguinte, ó, há muito tempo o Chico não solta essa flor. Essa rosa, né? Desculpa. Por que ele falou essa e por que ele não falou esta? Porque é o seguinte, ó, o essa em relação ao espaço, pessoal, tem que ficar atento, em relação ao espaço. O essa você vai usar quando aquilo que no qual nós estamos nos referindo está próximo à pessoa que ouve. Olha aí, ó, a pessoa que ouve. A rosa está próxima ao Chico Bento, que é a pessoa com quem se fala, né? Quem está falando é o Cascão, ele está longe daquilo que ele está falando, mas ele está falando com o Chico Bento, que está próximo, né? Aquilo com que se fala, próximo da pessoa que está ouvindo. Já aqui, ó, eu usei, a gente usa este porque está próximo quem, da pessoa que fala. Ela está dizendo que este notebook é bonito. Olha, está bem próximo ao notebook. Ele, se o Chico Bento tivesse que falar a respeito desta rosa, ele ia dizer assim, ó, Esta rosa é bonita, digamos assim, esta rosa é para tal pessoa, ele ia usar esta, mas o Cascão usa essa. Por quê? Porque a rosa está próxima a quem ouve, ou seja, a com quem se fala, a segunda pessoa do discurso. Até porque o esse e essa e isso faz parte da segunda pessoa do discurso, ok, pessoal? Então, em relação ao tempo, você vai usar este critério quando for trabalhar. Em relação ao espaço, pessoal, em relação ao espaço, ainda em relação ao espaço, aquele, aquela e aquilo, que é na terceira pessoa do discurso, indicam ser distante, tanto a quem fala quanto a quem ouve. Podem ser usados com os adverbos ali, ou lá, expressos ou não. Eu tenho aqui uma marca, eu tenho aqui uma pessoa que está apontando para algum lugar, né? E esse lugar, ó, observa, está longe de quem fala, né? E ele vai dizer o seguinte, ó, aquela marca revolucionou o mercado tecnológico, ó. Aquela marca, ó. Ele deve estar falando com alguém que também está longe da marca. Então, veja, está tanto longe da pessoa com quem fala, como longe da pessoa que ouve. Deu para entender? Então, essas três formas de você trabalhar com os pronomes demonstrativos em relação ao espaço. O este, esta, estes e estas e isto, você vai usar quando estiver próxima à pessoa que fala. O esse vai ter que estar próxima à pessoa que ouve. E aquele, longe de quem fala e longe de quem ouve. Ok? Vamos ver agora em relação ao tempo, pessoal. Em relação ao tempo, ó. Este, no caso, a primeira pessoa do discurso, este, esta e isto, indicam um tempo presente em relação ao emissor. Ou seja, aquele que fala. Olha só, nós temos aqui, ó, uma festa, um momento importante. E aí, alguém diz, ó, jamais esquecerei o quê, pessoal? Este momento. Por quê? Porque este momento é o presente, certo? Então, indica o presente em relação a quem fala, ao emissor. Isso em relação ao tempo, tá? Temos aqui, ó, agora o esse, o essa e o isso. Indicam o tempo passado ou futuro próximo em relação ao tempo com que o emissor fala. Nós temos aqui a imagem de uma pessoa, ó. Essa pessoa aqui, ó, com o ABB, né? Aqui nós estamos no ano de 2012, de 2013, no caso. Então, essa pessoa vai dizer o seguinte, ó. 2012 foi muito marcante. Olha aqui, ó. Nesse ano nasceu meu filho. Veja, nesse ano. Por que nesse ano e não neste ano? Por quê? Foi no ano passado. Nós estamos em 2013. Ele está se referindo a 2012. Quer dizer, é um tempo passado próximo, só que é um tempo passado próximo ao momento que ele está falando, né? É um tempo próximo. Essa pessoa aqui, ó, está com o bebezinho dele. E ele está comemorando por quê? Porque ele está dizendo que foi um momento marcante em 2012. Quer dizer, um ano atrás, então, não faz muito tempo. Então, nesse caso, quando você quer usar o pronome demonstrativo em relação ao tempo, este, você vai utilizar para expressar o momento presente. Esse, essa e isso, você vai usar em relação ao tempo passado, né? Ou próximo, ou futuro, desde que seja próximo ao tempo que o emissor está falando. E também tem aquele, né? Aquele indica o tempo distante em relação ao momento em que o emissor fala, ó. Imagina aqui, ó. A pessoa está pensando na sua infância, né? E ele está dizendo assim, ó. O Cebolinha e eu, crianças, jamais esquecerei, ó, aquele momento. Por que que é aquele momento? Porque é um momento distante, né? Então, quando é um tempo distante, você vai usar aquele. Deu para entender? Então, este e derivados, você vai usar para o presente. Esse e derivados, você vai usar para um tempo distante, tanto no futuro como no presente. E aquele, você vai usar para um tempo distante, ok? Bem, em relação à fala ou à escrita, ó. O este e seus derivados, você vai indicar o que ainda vai ser falado ou escrito, ó. Imagina se as pessoas estão em reunião e ele diz assim, ó. Os assuntos da próxima reunião serão estes, ó. Porque, ó, ainda vamos falar, né? Quais são os assuntos? Disciplina e evasão de aluno, certo? Então, este. Você vai usar este. E temos ainda, ó, em relação à escrita. Continuando em relação à escrita, ó. Este, essas e isso, ó. Indicam o que já foi falado ou escrito. Olha só, filho, nós já conversamos muito sobre esse assunto. Quer dizer, alguma coisa que já foi falado ou já foi escrito. E aí, quando você tem, por exemplo, este e aquele, ó. Refere-se a elementos já mencionados na fala ou escrita. Este indica o mais próximo e aquele o mais distante, ó. Eu tenho aqui, ó, duas... É uma pessoa falando assim, ó. Rosas e flores me fascinam. Esta, né? Me lembra paixão. Aquela, a beleza da natureza. Esta é o qual, pessoal? Está se referindo a quem? Esta está se referindo a flores, né? As flores. Então, é estas, né? Não é estas. Só um instante. Deixa eu corrigir aqui. Pronto. Agora sim, está concordando correto, ó. Rosas e flores me fascinam. É estas, ou seja, as flores me lembra a paixão. Aquelas, ou seja, as rosas, a beleza da natureza, ok? Então, com isso, nós vimos aí o uso dos pronomes demonstrativos, né, pessoal? Se possível, volte a esta aula. Aprenda com cuidado, né? Porque realmente confunde um pouco. Então, até a próxima aula. Que bom que você acompanhou a lição até o final. Espero que ela tenha sido útil, possa ter trazido bons conhecimentos e, principalmente, conhecimentos úteis que você vai aplicar no seu dia a dia. Lembro para vocês que estas lições, elas são aulas de demonstração da nossa formação completa em português e gramática. É um curso completo para quem quer dominar, de verdade e sem dificuldades, o nosso bom idioma português. Português, hoje, saber escrever, interpretar corretamente, é uma habilidade exigida cada vez mais no mercado de trabalho. Então, você precisa dominar o idioma português e a gramática do idioma português. Esta nossa formação, ele é um curso online composto de 684 videoaulas. Ele tem acesso vitalício, tem suporte a dúvidas para os exemplos do curso diretamente com o autor, o colega Jailto. E, concluído o curso, tem certificado de participação no curso. Todas as aulas já estão gravadas, já estão dentro do ambiente do curso. Todas as 684 videoaulas. O preço normal desta formação é R$ 2,97, que é um preço bastante razoável pela quantidade de informações que a gente está disponibilizando. Mas, para você que me acompanha aqui pelo YouTube, eu consegui com o professor Jailton uma promoção que beira o inacreditável. Somente através deste link aqui, bit.ly barra curso portgram, português gramática, você pode fazer a inscrição por R$ 37,99. Não é mensalidade, pessoal. É pagamento único. Você paga uma única vez e tem acesso vitalício a todas as 684 videoaulas no nosso curso completo de português e gramática. O Sr. Jailton disponibilizou para nós 100 vagas nesta promoção. Então, acessa aqui e verifica. Se o botão de inscrição estiver ainda ativo, é porque ainda existem vagas disponíveis para esta promoção. Tá legal? Espero que vocês possam ser um dos nossos alunos e gostaria muito de vê-los lá dentro do ambiente do curso. Reforço o agradecimento por terem acompanhado a lição até o final. Se tiverem alguma dúvida, comentários, críticas, sugestões e elogios, usem por gentileza o campo de comentários que está abaixo do vídeo. Inscrevam-se aqui no canal. Ao inscreverem-se no canal não tem nenhum custo, é gratuito. E ainda vocês são avisados sempre que um novo vídeo é disponibilizado. Não esqueçam de usar o campo comentários, como eu já descrevi, para dúvidas, sugestões, críticas, elogios. E me ajudem na divulgação desse conteúdo. Como é que vocês podem me ajudar na divulgação? Compartilhando o link do vídeo ou da playlist. Estão ambos aqui na descrição do vídeo, abaixo do vídeo. Através das redes sociais, Facebook, Instagram. Se você participa de algum grupo de WhatsApp, Telegram, pode compartilhar o link dos vídeos. Fiquem à vontade para divulgar essas aulas de demonstração, que são também conhecimento importante sobre português e gramática. Quanto mais compartilhamentos, mais comentários, mais aulas eu vou trazer aqui para vocês. Valeu? Mais uma vez, obrigado. E até a nossa próxima lição. E aí